Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje dia 8 de maio de 2022, dia das mães. Quero desejar um excelente dia das mães para todas as mamães que nos acompanham aqui no YouTube. Feliz dia das mães, que Deus possa abençoá-las muito, muito, muito. E no vídeo de hoje, eu vou passar uma dica para vocês excelente, que é para você fazer aí para sua mamãe, fazer aí você mesmo, que é um escaldapés, gente, maravilhoso. Coloquei aqui a minha água para amornar e vou aqui mostrar para vocês como que eu faço. Só que, gente, não é um escaldapés comum não, tem benefícios. Tudo que a gente traz aqui para vocês tem benefícios. Se você tem sofrido aí com problemas aí de estresse, de cansaço, inchaço nas pernas, sim, isso que é excelente para você esse escaldapés, sabe por quê? Ah, gente, ele ainda é ótimo para quem tem micose nas unhas também, para deixar aí bem fininho, bem gostoso, sabe? Aquele pé de bebê mesmo, teu pé? Então, ele é maravilhoso para isso. Os pés, eles constituem uma parte do corpo humano que se desgasta muito, afinal, eles precisam nos sustentar, né? Enquanto nós caminhamos, corremos, ficamos muito tempo em pé e até sentado. Ao fim de uma rotina de trabalho, por exemplo, é natural que o seu nível de estresse esteja bastante elevado. Ao mesmo tempo que os seus pés estão como moídos, esse escaldapés, ele é excelente para fortalecer e fornecer o relaxamento que você tanto necessita. Sim, outra coisa, gente, você sabia que os pés possuem aproximadamente 70 mil terminações nervosas ligadas a cada órgão do corpo? Isso significa que o relaxamento dos pés pode influenciar no bem-estar e no tratamento de alguma dor, lesão, seja qual for a região afetada. Sim, o inchaço em dolor nos pés e as pernas é um problema muito comum também, que tende a aparecer com a idade e também durante o período aí da gravidez. Esse inchaço ocorre devido ao acúmulo de líquido nos pés, tornozelos e pernas. Para amenizar, esse escaldapés é uma ótima alternativa, pois o processo ativa a circulação. Sim, ele ativa a circulação e isso é maravilhoso, né? Então, a prática é relaxante, alivia o estresse, o cansaço, estimula a circulação e além disso ainda vai suavizar os seus pés. Sim, porque ele é preparado com dois ingredientes. Você vai precisar de água o suficiente para cobrir os seus pés, quatro colheres de sopa de vinagre branco de álcool e vai precisar também de uma colher bem cheia de sal. Se você tiver o sal grosso, melhor. Você pode utilizar o sal grosso, que ele é melhor ainda para esse tipo de procedimento, tá bom? E aí você vai misturar tudo em uma bacia. Lembrando que a água tem que ser morna, sabe? Aquele banho de bebê que você coloca ali, a mão não queima de jeito nenhum, que é gostoso. Pode até pegar a água do chuveiro, tá bom? Mas tem que ficar morna. Então, você vai colocar o seu pé ali dentro de uma bacia separada para isso e vai fazer o seu escaldapés até que a água esfrie. Isso aqui é aconselhado fazer todos os dias à noite para relaxar mesmo e dormir com tranquilidade. Gostou, gente? Deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita também para se inscrever aqui no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos como esse que a gente prepara com muito carinho para você. Então, já deixa a sua inscrição. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!